É gol do Fortaleza, numa cobrança de escanteio, a bola sobrou fora da grande área, o cara chutou, ela foi lá no cantinho, não teve pro goleiro do Cruzeiro, tá aí. Vai empatar, vai empatar, fala dele, fala dele, cruzeirão cabuloso, o Vitão, eu falei, o Fortaleza não quer, então vamos lá, empatar essa desgreta, tá aí, aqui, Vital, Vital, empatando o jogo pro Cruzeiro, aos 40 e não sei quantos, mas é isso, empatou, aqui, quem sabe, quem sabe, a virada, Vital, Vital, tão contestado, enfiou a jaca ali também, agora, empatando, hein, Espoletita Azul. A jogada toda do menino Robert, a jogada toda do Robert pelo lado direito, ele foi levando, foi passando a zaga, a equipe do Fortaleza foi olhando, ele cruzou pra trás, ela sobrou pro Vital, uma pedrada, uma pancada e o goleiro, João Ricardo nada pode fazer, e agora, Guilherme? E agora, enquanto o goleirão João Ricardo chora, Matheus Vital vai pra galera e comemora feroz.